Oito graus e um décimo a temperatura, esse foi o Marcelo Gama da Pura Vida. Pois ontem, gente, tivemos a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, no Rio Grande do Sul, e aí nós tínhamos duas chapas e acabou vencendo a chapa da situação do Leonardo Lamacchia e da Neuza Bastos, vencendo a chapa de oposição que tinha o Paulo Peretti Torelli e a Lúcia Copchic. E aqui na região nós tivemos também eleição para as subseções e nós temos subseções da OAB na região, no caso Lajado, Taquari, Encantado e Venâncio Aires, a situação também que a gente conseguiu acompanhar porque todos os candidatos aqui eram candidatos únicos nas subseções da nossa região. No Rio Grande do Sul teve disputa, o Lamacchia venceu com uma certa tranquilidade, Leonardo Lamacchia que é irmão do Cláudio, que era já também presidente da OAB e aqui em Lajado o presidente eleito é Ronaldo José Ecard. Ele está aqui conosco, assim como a Alessandra Gruff, que o Ronaldo já era o vice-presidente da OAB subseção de Lajado, assume agora a presidência para a gestão dois mil e vinte e dois dois mil e vinte e quatro. Alessandra é atual presidente da OAB Lajado e também faz parte dessa chapa do Estado, ela é a secretária-geral adjunta da Caixa de Assistência dos Advogados dessa OAB do Rio Grande do Sul, que tem à frente o Leonardo Lamacchia e também foram eleitos aqui na região nas subseções o Rafael Godinho em Taquari, a Cassiane Lopes em Encantado, o Jorge Calvi em Venâncio Aires, na verdade o Marcos Tio em Venâncio, deixa eu fazer de novo aqui, Ronaldo Eckart em Lajado, em estrela o Rafael Godinho em Taquari, a Cassiane Lopes em Encantado, o Jorge Calvi em Venâncio Aires, o Marcos Tio, todos foram eleitos, o Ronaldo teve quinhentos e vinte e quatro votos a favor, oitenta e seis vírgula dezoito por cento, brancos foram quarenta e nove votos, oito vírgula seis por cento, nulos trinta e cinco, cinco vírgula setenta e seis por cento, o total de seiscentos e oito votos. Vamos falar um pouco mais sobre o que que é a OAB, sobre como é que foi essa disputa estadual e também aqui na comarca de Lajado, uma chapa única, né? Com o Ronaldo agora assumindo a presidência, bem-vindos, Alessandra Glufke e Ronaldo Eckart, bom dia. Bom dia, bom dia, ouvintes. Bom dia, bom dia a todos. Pois é, a Ordem dos Advogados do Brasil, então, ela é o Conselho de Classe dos Advogados, somente é advogado bacharel em Direito, que está devidamente registrado na Ordem dos Advogados e, além disso, ela é, ela tem, ela tem outras funções de representação também da classe e da sociedade em diversos conselhos, comissões e trata de assuntos e interesses da sociedade. Um exemplo desse último ano, a OAB foi muito atuante, por exemplo, em algumas questões da área previdenciária, em mudanças legislativas, propostas, onde a OAB teve um papel fundamental nessa discussão. Então, esse papel, assim, de discussão de interesse de direitos, direitos, da nossa sociedade, a OAB também participa dessa... E a abertura dos fóruns também, foi uma luta, né? Foi uma luta e isso é uma coisa que foi bem próximo a nós, né? Então, toda essa, tudo que decorreu da pandemia e não terminou ainda, né? Essa, esses nossos pleitos. Agora, por exemplo, nós nós buscamos a reabertura total dos fóruns, reabertura total no sentido de horário, nós estamos com horários limitados ainda, a Justiça Estadual trabalha na parte da tarde, a Justiça do Trabalho também, então, a OAB, na verdade, continua buscando esse tipo de pleito que decorreu da pandemia, assim como julgamentos presenciais, está tendo muitos virtuais, então, tem uma infinidade de temas que a OAB continua tratando que, apesar de estar buscando o exercício profissional do advogado, atrás do advogado nós sempre temos uma pessoa, temos alguém, é o direito de alguém que está se buscando, então, acaba representando a sociedade, o cidadão. E assim também, né, Ricardo, a OAB se insere num contexto dentro da sociedade elajadense, né, e do país todo, mas em especial eu falo de elagiado, né. Nos últimos anos, nós conseguimos dar maior visibilidade à OAB, a OAB começou a participar mais da nossa sociedade, né. Hoje, nós somos uma das entidades do Fórum das Entidades, né, que vocês conhecem muito bem, tá, inclusive foi na posse, na solenidade de posse da primeira gestão da doutora Alessandra, que foi criado, basicamente, o Fórum das Entidades, que ali surgiu a ideia, juntamente com o contador Rui Malman, né, de criar um Fórum das Entidades que pudesse não só vir a criticar os órgãos públicos, mas também chegar no órgão público e de dizer, como eu posso lhe ajudar, né. Inclusive, ontem, fazendo uma audiência, uma magistrada aqui de elagiado, me comentou, vai, Ronaldo, que trabalho bacana que vocês estão fazendo, né. Vocês não vêm e apenas criticaram, vocês chegaram, se aproximaram a nós, né, e perguntaram como nós podemos, como OAB, ajudar os órgãos públicos. Bom, e essa ação, ela é fundamental de propor soluções, muito mais do que apenas enxergar o problema. O problema, ele existe, mas a gente precisa auxiliar para que ele seja resolvido. O que que poderia destacar em relação a esse trabalho que já está sendo feito no sentido de propor soluções e que beneficiam a vida das pessoas? Olha, são diversas situações, propriamente dito, em relação ao Fórum, o trabalho dos advogados, né, certo? Nosso trabalho é bem próximo ao Poder Judiciário, agora o Fórum está passando por uma situação de digitalização dos processos, né, nós temos feito todo um empenho e um programa, né, presidente Alessandra, para que os advogados auxiliem na digitalização do processo, porque a gente sabe que se nós deixarmos só na mão do funcionalismo público, não vai sair, não por uma questão de má vontade, né, a gente sabe que é deficiente, né, felizmente em Lajado nós temos funcionários públicos muito comprometidos, certo? Mas não adianta, o serviço é muito grande, né, então a OAB tem tentado auxiliar nesse sentido também, porque o processo passando a ser eletrônico, ele vai ser mais mais ágil, né, então é uma das, 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 dos programas que nós viemos desenvolvendo nos últimos meses. E a partir da, da tua, a posse será quando? Primeiro de janeiro é oficialmente, né, eu tomo posse, a, a solenidade a gente não sabe quando vai ser marcado. Alguma outra demanda já para a tua gestão, a partir da tua gestão ou segue, essas demandas seguem? É, as demandas seguem, né, não é nada de uma hora para outra, né, tudo muito demorado, né, a informação que eu tenho de ontem ainda é que na vara de família, os processos provavelmente termina a digitalização agora em janeiro, para iniciar nas outras varas, então é tudo uma, uma situação muito demorada, né, e nós vamos nos engajar nessa, dessa proposta do presidente Leonardo Lamacchia, né, que é agora no primeiro semestre do ano que vem, né, de retomar a dignidade da profissão, né, porque muitos advogados ficaram sem ter o que fazer com a pandemia, os fóruns fechados, né, então nós vamos ter que reorganizar a classe, né, e buscar uma, uma solução para esses colegas também que estão aí numa certa situação precária. A gente acompanha a própria Univates, um dos cursos mais procurados e não é de hoje, é o curso de direito, claro que nem todos vão ser advogados, muitos fazem concurso, procuram outras áreas, mas foram 608 pessoas que foram, votaram ontem. Quantos advogados nós temos aqui na comarca de Lajado ou no município de Lajado, porque a gente sabe que tem muito advogado trabalhando e cada vez mais em áreas específicas, né, e como é que vocês veem também a participação desses advogados junto à OAB ou junto à categoria como um todo? Nós temos em Lajado aproximadamente mil advogados, tá, cadastrados. Cidade ou comarca? Na subsessão de Lajado, que engloba mais ou menos a comarca de Lajado e a comarca de Arroio do Meio, então a OAB Lajado engloba vários, vários municípios. E, aptos a votar, ontem nós tínhamos 656, então nós temos que 608 votaram, de fato. E, assim, a participação dos colegas, na verdade, a gente tendo essa proposta de participar da comunidade ativamente, a gente precisa de muitos colegas para ajudar. E nós temos, tanto em representação, em diversos conselhos municipais, eu imagino que nós tenhamos mais de 20 colegas fazendo esse trabalho voluntário, assim como nós temos diversas comissões que trabalham para nós, para a classe, né, e ali também nós devemos ter aproximadamente mais uns 40 advogados que realizam esse trabalho. Então, nós temos muitos colegas envolvidos, mas também nós temos muitos colegas que ainda não participam, né? Eu não tenho ideia da proporção, mas dentro dessa conta rápida e grosseira que eu fiz aqui, juntando o Arroio do Meio Lajado, 100 mil pessoas, mil advogados, daria um advogado a cada 100 pessoas. Por que tem tanto advogado, ou necessita-se tanto, se tem muito trabalho, talvez seja uma coisa que acompanhe, ou talvez seja uma judicialização que muitas vezes se tem em relação a mercado de trabalho e uma série de questões que a gente acaba recorrendo ao Poder Judiciário? Eu tenho uma impressão que essa proporção aumentou bastante desde que tem o curso de Direito da Univate Zinha Lajado, tá? Acho que ficando mais próximo, oportunizou que mais pessoas viessem acessar o curso. E eu digo uma impressão porque eu sou mais ou menos da época também que iniciou o curso aqui em Lajado, então a gente, assim, tem uma noção do que se tinha de advogados, mas também não é só em Lajado que aumentou o número de pessoas. Esse acesso, acho que a universidade, ele se aproximou muito nos últimos anos das pessoas, né? Então, acaba que nós temos tido um aumento bem expressivo, é. A gente percebe, assim, pela quantidade de credenciais que a gente entregava cada ano durante o período, assim, nós tínhamos inicialmente, assim, dava pra dizer mais ou menos 10% ao ano, nós tínhamos 600 advogados, nós estávamos entregando 60 credenciais novas, né? E assim, continua. O que tem também é que a gente vê bastante, nós temos também pessoas que acabam por não exercer a profissão, né? E não ter mais mais o registro, mas assim, dado exatamente daí quantos a gente não tem. E esse ano a gente está com um pouco de dificuldade de a gente ainda não, a gente não conseguiu saber exatamente quantos novos advogados a gente teve esse ano, porque antes a gente fazia a entrega das credenciais aqui em Lajado de Todos, mas desde que voltou a ter entregas na pandemia, nós tivemos muitas solenidades online, conduzidas pela seccional de Porto Alegre, então teve alguns colegas ali no meio que a gente acabou sem ter esse contato com eles, porque eles acabaram prestando compromisso lá. Alessandra Gluf, presidente atual da OAB, Ronaldo Eckert, presidente eleito. Eu só gostaria de saber ainda o que que vai representar o Ronaldo já ser vice-presidente da Alessandra, essa sequência no trabalho da OAB aqui de Lajado e também a própria Alessandra fazer parte da direção da OAB do estado do Rio Grande do Sul, que também é uma sequência, era o candidato da situação, para o trabalho de vocês para desenvolver e a própria comunidade regional também ser agraciada com isso. É, primeiro que é uma responsabilidade muito grande, né? Assumir a função da Alessandra, que há seis anos vem, revolucionou a advocacia tranquilamente, revolucionou a OAB de Lajado, né? Os nossos colegas todos sabem disso e por isso também a alta votação favorável à nossa chapa, né? Isso é tudo fruto do trabalho coordenado por ela, né? Nesses últimos anos. Claro, com a Alessandra em Porto Alegre, isso também demonstra que agora Lajado é vista no estado, né? Como um polo, né? Como referência, que nós temos pessoas aptas a desenvolver um excelente trabalho junto à seccional, né? Claro, eu espero que isso facilite a minha vida, né? Alessandra, eu estou dentro da OAB do Estado, né? O nosso contato permanece contínuo, né? Eu conheço a Alessandra quase desde que nasci, então isso aí eu acho que é só fruto do trabalho dela é essa conquista que ela teve de agora participar de um cargo estadual, né? Muito obrigado, mas na verdade a gente não conquista nada sozinho e se não fosse todo esse trabalho desenvolvido por todos esses colegas que estão envolvidos, certamente a gente não teria conseguido chegar e nós tínhamos, se nós pensássemos assim, há seis anos atrás, as nossas propostas, e diga-se passagem, o Ronaldo é meu vice, nesses seis anos, tá? Uma das nossas propostas era essa, tanto quanto era ter uma participação efetiva aqui na nossa sociedade, aqui em Lajado, mas também ter uma participação junto ao AB do Rio Grande do Sul, a gente também ter lá essa representação, então assim, isso vem consolidar nosso trabalho que a gente veio construir nesses últimos anos com tantos colegas ajudando, né? E a gente sente que é importante a gente ter essa relação mais próxima com a seccional. A gente aprende, dentro do AB também é uma instituição, tu aprende caminhos, tu aprende quem pode te ajudar, a gente precisa muitas vezes suporte para dar respostas, para encaminhar conteúdos, ajudar os colegas, então esse tipo de coisa que abre a gente estando próximo da seccional. Muito obrigada, uma ótima gestão para o Ronaldo, né? Obrigado. A Alessandra segue também, né? Com esse trabalho especial com essa ligação com a OAB de Porto Alegre, ou melhor, a OAB do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, presidente eleito. Obrigado. E a presidente, vocês, na verdade, são uma equipe, né? Que continuam, que seguem com o trabalho. Exatamente, é uma equipe. Deixa eu só passar. Presidente Ronaldo...